Isso não é justo. Eu fui o primeiro a incentivar o namoro de vocês. Tanto por causa daquela bruxa. A Diana, ela não é uma bruxa. Vocês podem ter brigado, tá certo, mas você tá louco pra fazer as pazes com ela. E eu sei que você ainda gosta dela. Tudo bem, dá pra entender, porque entre a Isabela, que é uma criança, e a Diana, que é uma mulher, charmosa, fascinante, você prefere a mulher, com toda razão. Conversa em vontade, policia. Você me enganou. Não é verdade, você sabe disso. Eu ouvi o tio Aurélio falando que eu sou criança e a Diana é uma mulher, né? Esse cara não sabe o que você tá dizendo. Que idiotice isso. Você pensa o quê? Que o padre Aurélio é o quê? Infalível? Não fala mal do meu tio, tá? Escuta. Isso é muito ridículo, essa acusação é muito ridícula. Você disse que trabalhava pra Diana. E daí? E daí? O que isso tem a ver? Disse que ela veio morar aqui na esquina por minha causa, mas a mentira foi pra controlar as suas visitas. Ela veio morar aqui por outro motivo. Que outro motivo podia ser? Pois é, Isabela. Olha aqui, eu e a Diana, nós somos inimigos. Ela quer acabar com a minha vida, ela quer me destruir. Porque ela te ama. Eu ouvi o tio Aurélio falando que... que você ainda tá interessado nela. Quem tá interessado nela não sou eu, não. Que absurdo. Como é que você tem coragem de falar uma coisa dessas do meu tio? Com o tempo você vai se convencer. Eu não admito que você é o filho do meu tio. Ele não é teu tio. Mas, Isabela, eu não sei o que eu tô dizendo, mas... Eu tô ficando louco. Escuta, me ajuda. Por favor, me ajuda. Eu tô perdendo a Isabela. Credo. Nem disse boa noite. Mas o que aconteceu, Rodrigo? Ah, deve ter tido um quebra-pau com a Isabela. Eita, casinha boa essa aqui. Pipoca, é a casa do quebra-pau. Ah, tava me esquecendo. Tô avisando. Amanhã o Sebastião volta pra trabalhar e eu estou autorizada a aumentar o seu salário. Tô avisando. Não vai aumentar nada. Ele deveria ir assumir daqui. Velho nojento. Velho, tudo bem. Ele é velho. Agora, ele não é nojento, não. Você conhece a casa dele? Ele não conhece. Eu fui lá e vi. É uma casa simplesinha, mas muito limpinha. Fique você sabendo. Sim, alô? Uh, como é o Leonor? Tudo bem. E vocês aí? Tudo em ordem? E as crianças? Ah, as crianças vão bem, querida. Tudo bem. E o maridão? Ah, ótimo. Escuta, Francisquinha. Eu quero te perguntar uma coisa. A Marilu tem aparecido por aí? Ah, não? Sei. Nós? Ah, sim, nós. Nós vamos daqui pra Ouro Preto. É. E depois vamos visitar outras cidades históricas. Ah, tá. Aproveite bastante, viu? Tá. A Isabela não tá. A Isabela saiu. A Ruth e Otávio também não estão. É. Tá todo mundo passeando. Tá. Então vai. Vai visitar a cidade histórica. Vai passear. Aproveite, minha filha. Tá? Eu dou o seu abraço pro Tomás. Tá? Um abraço pra você também. E um beijo no maridão. Tchau. Vocês, hein? Tchau. 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 Tchau.